O que é o Dança de Salão? Foi também empreendedor do espetáculo Matinidade Integrante da Cia Contato do Corpo e professor de vários ritmos. Está fazendo trabalho aí com sua parceira. Vamos então receber com carinho e aplausos diretamente de Minas Gerais, Hugo Frade e Lorena Cristine. O que é o Dança de Salão? O que é o Dança de Salão? O que é o Dança de Salão? O Dança de Salão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.